Fala aí, tudo tranquilo? Redução de tarifas na Uber. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a redução de tarifas, pois na última semana tivemos aí algumas mudanças, mudou a sistemática aí de cobrança da Uber com relação à taxa e muito motorista ficou em dúvida, pois agora no seu extrato está aparecendo um valor menor de tarifa. Eu tenho recebido aí muita gente questionando, com dúvida de por que que do nada, do dia para a noite, as tarifas simplesmente reduziram. Então assiste o vídeo de hoje até o final, porque eu vou explicar essa questão da redução de tarifas e no final eu vou falar um pouquinho sobre um ataque que aconteceu a minha pessoa aí na última semana pelo maior canal de Uber ou sobre Uber do Brasil. Assiste até o final se você gosta de uma treta, pois vai ser quente o negócio. Com relação à redução das tarifas, muita gente aí ficou em dúvida nessa última semana de por que que a tarifa da Uber reduziu. De repente, do nada, as tarifas ficaram menores. Talvez tarifa inicial abaixou, tarifa por minuto abaixou, tarifa por quilômetro abaixou e não veio aviso nenhum. Como assim as tarifas abaixaram? O que que aconteceu? Recapitulando, lembra que lá atrás, alguns dias atrás, houve uma mudança na forma de cobrança da Uber onde ela informou que agora está desvinculando o que o passageiro paga do que o motorista recebe e que o motorista agora recebe por quilômetro e por minuto? Tá lembrado disso? Não tá? Assista esse vídeo aqui depois pra entender um pouco melhor essa situação. Por conta disso, o que que a Uber fez? Ela também, seguindo na linha das mudanças, ela mexeu no nosso extrato da corrida, o extrato da viagem. E agora ela está exibindo o valor líquido da viagem. Então o que você está vendo ali não é um valor menor, não é uma tarifa reduzida. É apenas o que você sempre recebeu, só que agora líquido. Então se antes a tarifa inicial era R$2,00, na verdade ela era R$1,50 e a Uber agora está mostrando pra você R$1,50. Se antes você ganhava, por exemplo, R$1,10 o quilômetro, agora você está recebendo R$0,84. Ela está mostrando pra você R$0,84, que é o 75% de R$1,10. A mesma coisa o ganho por minuto, se antes você recebia R$0,20 o minuto, ou achava que recebia R$0,20 o minuto, agora você está vendo que realmente você recebe R$0,15 o minuto. Ou seja, o valor que agora aparece assim no seu extrato é apenas o valor líquido. É o que você realmente tem direito, é o que realmente você ganha. É a sua parte da história. Então a Uber agora está mostrando no extrato apenas o que compete a você, o que você realmente ganha. Ela tirou a parte dela porque isso pra nós não interessa. Então por isso que teve muito motorista que nos últimos dias aí teve a impressão de que a tarifa reduziu. Ela não reduziu, é apenas o valor real, o valor líquido que você recebe, ok? Tá gostando do vídeo? Então já corre aqui embaixo, se inscreva no canal, porque daí sempre que eu postar um vídeo novo com dica, novidade, o YouTube te avisa em primeira mão, você recebe aquele alerta no celular. E já deixa aquele like que ajuda, faz o vídeo crescer, fortalece a nossa amizade, a nossa relação, ok? Bom, e pra quem gosta de uma treta ou quem está acompanhando os canais de motorista Uber do Brasil, deve ter visto que na última semana eu recebi um ataque pessoal do maior canal sobre Uber do Brasil. Eu até me senti lisonjeado, se pô, um canal com quase meio milhão de inscritos, né? Vim falar do meu, vim comentar de um canal pequenininho, de uma cidade pequena, aqui de Santa Catarina. Eu primeiramente me senti lisonjeado por receber esse tipo de resposta. Por mais que ela não tenha sido positiva, por mais que ele não tenha sido feliz na mensagem dele, né? Mas eu achei divertido, eu achei legal assim, poxa, olha só o manézinho da ilha, como ele gosta de dizer. Que aliás, manézinho pra nós, assim, não é um negócio tão legal. A gente não chama aí, ô manézinho, tudo bom? Em geral, o mané pra nós é o abobado, é o besta, o seu mané, o seu idiota. A gente usa meio que de forma pejorativa. Realmente, não foi legal, eu não gostei, eu não te dei essa intimidade aí pra estar falando desse jeito de mim, ok? Aliás, até eu nem entendo por que desse ataque, por que dessa crítica pessoal, sendo que eu jamais falei algo de você, eu critiquei você. Pelo menos não até esse momento. Já aproveita, não esquece, no final eu quero saber a sua opinião. Então já comenta aqui o que você achou do Marlon, do vídeo do Marlon. O que você achou dessa atitude, dessa posição dele de sair correndo na internet e criticar a minha pessoa de graça, sendo que em momento algum eu ofendi ele. Vai, deixa aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E eu pensei muito essa semana sobre o que falar, o que responder, se eu ia atacar de volta. Enfim, eu podia falar muita coisa aqui, eu podia jogar muita coisa no ventilador, falar da questão de indicação, porque se ele fala que o meu canal não fala mal da 99 pra ganhar indicação, o canal dele não fala mal da Uber pra ganhar indicação também, será? Ele mesmo falou que, ó, os motoristas não podem usar o seu código de indicação na internet, porque a Uber bloqueia, pois o motorista só pode fazer indicação pessoal, pra amigos, pra conhecidos. A gente não pode sair divulgando a torta de direito na internet. Pelo menos, não, eu não vou ser um motorista normal, um motorista comum, que não tem nenhum acordo, que não tem nenhum contrato com a empresa. A gente não pode estar divulgando. Então se você tem o seu código de indicação divulgado aí na internet, cuida, pois depois de bloqueado você não ganha mais nada. Se tinha alguma indicação rodando, você também não recebe, a Uber não paga. Então é isso, galera. Não tenho nada contra o Marlon, não tenho nada contra a pessoa dele. Não dou bola pro que ele falou, não ligo pro que ele falou. Se você concorda com ele, você não gosta do meu canal, paciência. Ou se você acha que alguma coisa do que eu falei tem um fundo de razão. Afinal, se eu cheguei a ganhar uma resposta oficial, meio que oficial, do lado da Uber por conta do Marlon, alguma coisa de verdade ou alguma coisa que eu falei incomodou. Ok? Agradeço aí mais uma vez a audiência. Não se esquece, se inscreve no canal. Um grande abraço, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein?